E aí, gente, eu sou o Brian e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje, né, eu trouxe uns amigos aqui pra reagir comigo na United. Sim, gente, a gente trouxe aqui muitas pessoas pra reagir, vamos saber, muitas opiniões. Eu sei que, tipo assim, né, eu espero que todos falem essa seriedade, o que eles realmente acham. E é isso aí, será que eles vão achar um crush aqui nesse clipe? Não sei, é só vocês vendo aí. E é isso, deixa o like, se inscreve aqui no canal e ativar o sininho. Já estão bem youtubers, né? É, todo mundo aí é inscrito, né? Já. E aí é o Jardel, sim, essa é a Sol, né, se apresenta. Sou, a Sol. Esse é o Patrick, esse é o Jefferson chamado de Pop-Pop, essa é a Juliana, a Juju, e essa é a Manoeli, que é a Manu. Então é isso, a produção. Então é isso, gente, bora ver esse clipe que é All Day. Bora lá, soltei produção. Olha aí, irmão, praia aqui na Barra. Praia dos Crunches. Aqui na Barra. Praia dos Crunches é a praia aqui de Fortaleza. Aqui na Praia da Barra. A Manu não pega no bronze. Gente, tem uma brasileira aí, vocês tem que adivinhar quem é a brasileira. Cada um é um país. É, cada um é um país. Parece onde foi o Felipe, parece um filme do André. Aham. De Uendai. De Uendai, claro. Parece é um cenário, né? Um cenário. Esse é o novo, é o que vocês acharam? Sim, isso. É bonito, né, gente? A cara da Manu, né? A Manu pega ele, é de uma rainha, Manu. Que é a sua cara. Olha aí, o casal viu, vai pegar ele, não? Ele já tem a cabina. É, ele é brasileiro, acho que mais. Vocês acham que ele é brasileiro? Ele é brasileiro. Por quê? Porque ele tem estereótipo. E eu já vi uma vez. E a gente vai pra ver com parte de balanços, ele tem que ver. Não, 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 não. É ela mesmo. É a mãe, então. É, é, gente, ela é. Ela é bem bonona, né? Ela é linda. E o homem do refrão. Toma, 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 toma a Sol aí, ó. A bala de final. A bala de final. A bala de final. A bala de final. Boa! Queijo! A gente não é esse demais. Lançou muito. Acho que o creche, assim, deve ser babado, né? Tem que dançar, cantar. Tem que carisma, tá? Boa! Perfeito, viu? Gente, lá é a tradução, viu? O fa... A... 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 Não. A Sol gosta de um padrão, hein? Não, não. Uhul! Atenção! 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 Casal, né? Atenção! É, a alma espéreca, perfeito. Parece a veranda, né? Parece mesmo. Ela é do Magic? É, tá. Ela é? Ela é linda, né? Eita, eita, toma. Ela é linda, né? Ela é linda, olha aí. Ela era... Ela namorava com um jogador de lindas, né? Essa é linda, tá linda? Parece que é na... Não, não é. E é a mais bonita. Tem muitos, né? Ela aí, ó. É feita. É a Dia? É a Dia? Ah, ela é. Ela é do Senegal. É o Senegal. Será que fizeram entrevista com o... Eu acho que já fizeram. Já, galera. Ela é coreana, ela é minha fave. Gente, ela é muito legal. A gente também. Ei, esse clipe é de dois mil e diz... Olha o vocal. Ei... A Ragnote. A Ragnote. Ela não faz a Ragnote, olha... Ei, esse clipe é de dois mil e diz... Mas hoje, o dia ela tá mais bonita. É a coreana que eu gosto. Toda ela tá mais bonita. Mas a coreana tá muito bonita. Só tem gente bonita, né? Vamos nos espaços. Essa é a música super rata. Oi? É a música super rata. Foi uma das. Mas foi uma das. Tipo assim. Perfeito. E aí, gente. O que vocês acharam do Na United? Show? Manu, diga aí. Perfeito, né? Achou algum crush aí? O primeiro lindo. O lindo. Eu achei todos lindos, mas a brasileira pra mim é a mais bonita. É? A brasileira acho que é a vocal, né? É, ela tem a vocal, né? Patrick, o que você achou? Eles são lindos. E qual? A mais linda é a negra e a platinada. Tá aí, gente. Ela traz uma impressão que já vinha em algum canto. É artista, né? No nosso canal. Artista. No nosso canal. Não, gente. Mas tipo assim. Parece uma artista muito famosa que trabalha com TV. Eu não lembro quem é. Mas ela traz a impressão. É, e recentemente ela lançou o clipe dela solo. Mas é isso, gente. Eles gastaram muito. Produção? Quer falar? É, vocês adicionaram ou não a playlist? É, eu amei esse refrão. Vocês querem reagir ao clipe deles? Por mim, vamos. Pois deixa uma meta de like, vai. Vocês escolhem. Se tiver 500 likes, vai, 500 likes. 500, muito pouco, não? Eu acho que é bom por mil likes. Mil, mil, mil. Se tiver mil likes, eu trago aqui eles de novo pra reagir a outra música do Night United. Então já deixa um comentário aqui. Perfeito. Ah, reage tal coisa, reage tal. Então é isso. Um beijo pra você. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.